Osasco dia 26 de maio de 2013 Meu nome é Marcos, sou morador da cidade de Osasco Município da Grande São Paulo, Estado de São Paulo, País, Brasil Sou ambientalista, luto pela causa ambiental na cidade de Osasco Estou fazendo uma coleta de dados a respeito de supostas tubulações clandestinas de esgoto no Correio Bussocaba Esse trabalho está informando a população, mostrando se estão sendo feitos trabalhos na ordem de saneamento básico Que estão sendo vinculados junto aos veículos de comunicação Então é para estar documentando, fazendo inventário dessas tubulações e de estar expondo para a população Eu tenho como referência aqui o ponto de início Na qual eu vou partir para a coleta de dados a respeito dessas supostas tubulações de esgoto Estou próximo à foz do Correio Bussocaba Aquele deságua no Rio Tietê A referência é o ginásio da Solis Time feminino de vôlei Eu tenho um trabalho a respeito desse Correio No Youtube também está como Correio Bussocaba Da Nascente até a Foz Vai da parte 1 a parte 13 Também material relacionado às questões ambientais da cidade de Osasco Como Osasco, SP, BR Também no Youtube Também tem material relacionado à comunidade de Correio Bussocaba Não são esgoto no Facebook Como havia dito, o trabalho visa Está informando a população as questões de meio ambiente E qualidade de vida da população de Osasco Por que não? De São Paulo E também, por que não? Do nosso país aqui, do Brasil Estou me baseando na legislação ambiental da lei federal Artigo 225 Também na lei federal Que trata de questões relacionadas à saúde Artigo 196 Também na lei estadual Que trata de recursos hídricos Do artigo 208 Também na lei orgânica municipal Que trata de meio ambiente Do capítulo 12 Do artigo 210 ao 220 Também na lei de recursos hídricos Do município de Osasco No capítulo 13 Do artigo 222 Do sétimo parágrafo, né? Então, são aí As leis na qual eu estou Me baseando aí Para Para estar agregando os valores de ordem De legislação aí De proteção ambiental E para estar informando a população aí As questões de legislação Para que a população Elas estejam ciências aí Dos direitos previstos em lei, né? Agora eu estou indo sentido Onde deságua O córrego do Sokaba E vou Vou dar sequência aí Em sentido As supostas tubulações Clandestinas de esgoto Para estar fazendo esse levantamento, né? Estou indo sentido A força Porque o córrego Deságua No Rio de Janeiro Esse rio Ele está Ele tem uma previsão aí Para Disponição, né? Essa previsão aí Ela Sempre Ela muda constantemente Porque eles prevêem um prazo Depois Acabam estendendo E assim fica, né? Devido a essas questões aí De Saneamento básico De esgoto Supostos esgotos Clandestinos, né? Então a gente tem que estar Fazendo essa coleta de dados E estar expondo aí Para que medidas Sejam tomadas Para que não fiquem Prolongando Cada vez mais O O O Prazo E para a disposição E acabando Não resolvendo, né? Aqui é a força Do córrego central, ó Mais à frente aí O 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 Agora A gente vai Em sentido A gente vai Em sentido A suposta Estubulação Para Detecção De esgoto Mais ao fundo É Alça de acesso A Avenida Presidente Kennedy A parte Inferior Ali Próximo Ao Barranco, né? Na parte Superior É Para quem Vem Imaginar o Castelo Branco Sentido Centro Sentido Imaginar o Tietê, né? Essa é a referência Do lugar É Aqui É Nesse ponto Que eu me encontro Aqui Isso localiza No bairro Onde o Presidente Altino Eu estou Sob Um complexo Viário Que Que dá Acesso Para quem Vem Da Marginal Castelo Branco Sentido Centro De Osasco, né? Essa parte Superior Aqui, ó E Em sentido Também As marginais Do Tietê E Pinheiros Que é essa parte Aqui Complexo, né? E Essa alça De acesso Aqui Avenida Nações Unidas Sentido As marginais Também Agora a gente vai Sentindo As supostas Estimulações De esgoto Aí, ó Alça de acesso Para quem vai Para o centro De Osasco Aqui Essa é a referência É Estou próximo Aqui De um conjunto De prédios Que se chama Ervi Na qual Está sendo Demolido Para futuras Obras Mais a frente Futuramente Esses prédios Eles não estarão Aqui Serve como Arquivo Ainda Novamente Alça de acesso Aqui, ó Para quem vai Sentido Osasco Centro Aqui A primeira Detecção De esgoto Próxima Força Então, essa aqui É a primeira Tubulação Aqui Fica entre Dois vãos Fica entre Um vão Aqui, ó De ponte Entre duas pontes Mais a frente Aquele vão Que vai dar acesso As marginais E esse aqui Para quem Para quem Vai para o centro Alça de acesso Para o centro De Osasco Partindo desse ponto Aqui de baixo Onde passou Esse veículo Agora a gente Vai Para a detecção Das demais Onde A CIDADE NO BRASIL 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 TANTO PARA O SER HUMANO QUANTO PARA OS ANIMAIS A CIDADE NO BRASIL 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 DELA Que... Ela... Está sobre... Avenida Ford A lota né Ela dá acesso... É... Ao lado direito Para quem vem Alça de acesso... Para marginal Tietê E a zona norte... Da cidade de Osasco Também né Essa alça... Do outro lado aí Onde o veículo... O veículo acabou de subir ó É... Agora... eu vou estar indo no sentido exasco centro, na região da Maria Campos, onde se encontra uma vasta área verde, na qual também foi detectado várias espécimes de pássaros, dentre os quais a popular, uma ave de médio porte, podemos dizer assim, a popular garça, esta sendo predadora do peixe guaru. Guaru é o peixe que tem uma função biológica muito importante do ecossistema, pois ele se alimenta das larvas do mosquito da dengue, é um agente profilático natural, biológico, a nosso favor. Também lebices, que interagem junto com os guarus. Eu vou estar pegando esse material aí, sobre as espécimes, vocês podem estar observando na parte de baixo, na parte de informação sobre os vídeos, sobre esse vídeo, ou melhor, agora, que eu vou estar anexando sobre as espécimes que estão recompondo o local com a disposição do corvo, né? Eu vou estar parando esse trabalho por enquanto, agora, devido ao espaço no cartão de memória. de memória, mas vocês podem estar observando aí, no YouTube, vai estar lá como detecção de esgotos no córrego buçocaba, né? Ou então, construção, construção, meio ambiente, melhor, meio ambiente, construção federal, construção estadual e lei orgânica municipal, né? Então, vai estar como? Osasco, vírgula, SP, vírgula BR, construção, meio ambiente, construção federal, construção estadual e lei orgânica, tá ok? Vocês podem estar acompanhando, né? E vai estar como parte 1, de onde que começa o início aí, de onde tem o início dos trabalhos e colheca de detecção de supostos esgotos, esgotos clandestinos aí, nos córregos e rios da cidade de Osasco. Meu nome é Marco, morador da cidade de Osasco, município da Grande São Paulo, o estado de São Paulo, país Brasil.